Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Sou o Comandante de Riço, Capitão do Porto de Viana do Castelo e Comandante Local da Polícia Marítima aqui em Viana do Castelo. Com grande satisfação que estou aqui reunido com vocês. É sinal que estamos preparados para realizar este exercício. Dentro das competências que estão atribuídas à Autoridade Marítima e agora também em articulação com todas as entidades que têm responsabilidade em matéria de proteção civil. Em primeiro lugar, queria-vos deixar aqui uma pequena nota. O exercício serve essencialmente para que as pessoas de Viana do Castelo percebam que de facto sabemos trabalhar todos em conjunto. Todos nós temos as nossas competências e estamos prontos para dar resposta quando temos acidentes no espelho de água aqui no Rio Lima ou então ao longo da nossa nova costeira. E portanto, este exercício serve precisamente não só para mostrar às pessoas aquilo que somos capazes e estamos prontos para fazer, mas também para perceberem que todos nós quando existe uma situação complicada nos ajudamos uns aos outros para que consigamos resolver as situações mais complicadas. Relativamente ao exercício propriamente dito, eu já tive a oportunidade e agradeço antecipadamente, em primeiro lugar, a disponibilidade que tiveram todos para me receber e para maturar e a resposta pronta desde o primeiro momento que deram para que o exercício fosse possível ser feito. O exercício vai ter aqui um coche, aquilo que está a tomar conta da situação. Numa situação real, os primeiros normalmente são os jovens a chegar, então eles tomam conta da situação e depois fazem uma dobra de um comando para o capitão do Porto. A autoridade tem competência nessa área de atuação. Neste caso é o capitão do Porto, que é aqui no Rio. Portanto, é um exercício em que todos aqueles que vão ser os oficiais de ligação, vão estar comigo ali dentro da área, na zona de operação. Eu vou passar a minha informação e aquilo que é necessário a cada um dos oficiais de ligação para passarem depois aos seus homens e cada um dirimir aquilo que tem que fazer para ter os meios da sua área no exercício. Vai ser um exercício muito calmo. Eu pedi a todos, visto um conselho geral, ser um exercício o mais calmo possível, não houver situações de stress, porque não é isso que se pretende. Porque o que se pretende, de facto, é passarmos uma mensagem às pessoas clara e que as pessoas percebam o que é que está a acontecer. Portanto, se andarmos aqui todos a correr, ninguém vai perceber nada do que está a acontecer, toda a gente vai atropelar e nem sequer temos tempo para pensar, que é o que acontece normalmente numa direção de grande... É, exatamente. Mas, neste caso, eu pedia-vos que fosse o mais calmo possível para termos tempo a pensar em corrigir alguma situação que esteja a correr menos bem. É um exercício, para vos dar um enquadramento geral, é um exercício que vai ser duas embarcações, uma de arrecarei e uma de pesca, uma série de tripulantes a bordo. Vão haver pessoas que vão cair à água, para termos também operações de medulho com um desaparecido, o traspos não vai haver desaparecido, mas vamos ter equipas de meduladores na água, num local onde temos um boneco no furo. Portanto, e vamos ter dois indivíduos, vão ser dois nadadores salvadores, um com o colete ou sem colete, para se perceber a diferença entre o insuflar do colete e o não ter um colete, e a dificuldade que a pessoa tem quando cai à água. Depois, vamos ter também alguns poliedromatizados, preferidos leves e graves, para podermos, com todas as duas corporações municipais e voluntários de a Cruz Vermelha, poderem, de facto, irem ao local, às embarcações, retirar, estabilizar as vítimas e continuem todo o processo. Isso foi tudo tratado com todos os chefes, agora é só executar à medida que a fita de tempo for executada. Quem vai ser o Speaker é o Sargento Soares, da Lulação Marítima de Sposende, é ele que vai, à medida que eu lhe vou dar indicações, em articulação com todos vós, para o exercício ir avançando. Portanto, só quando eu decidir o que é que é preciso fazer, é que as pessoas despletam as situações para os meios e os operacionais a verem a situação. A minha preocupação, de facto, é que o exercício corra da melhor forma e a Viana possa assistir a um evento em que toda a gente se capacite que esta cultura de segurança que nós pretendemos que venha a ser introduzida aos poucos, que é uma coisa que é lenta, mas que deve ser utilizada pelas pessoas, cada vez seja mais efetiva e assertiva. Não só através das praias, a questão da época balnear que está a correr agora, mas também noutras áreas, e sendo uma cidade de Viana Caxéle virada para o mar, parece-me que é todo acertado, cada vez mais temos esta preocupação de passarmos esta mensagem para as pessoas se sentirem cada vez mais seguras. A Caxéle A Caxéle A Caxéle